As Diamonds acabam de perceber que Steven dizia a verdade, que Steven é Pink Diamond e tudo muda. De repente, Blue e Yellow Diamond percebem que não faz sentido o ataque que elas estavam fazendo na Terra, a batalha que elas estavam travando com os habitantes da Terra, que incluem Steven e as Crystal Gem. De repente, Blue e Yellow Diamond percebem que, provavelmente, os últimos 6 mil anos se resumiram a uma busca vazia pela vingança da morte de Pink Diamond, afinal, Pink Diamond tá viva, Pink Diamond é Steven. Logo que Steven se vê ouvido, logo que as Diamonds percebem que Steven dizia a verdade, elas claramente mudam. Blue se sente aliviada por Pink tá viva e Yellow não demonstra, mas ela se sente aliviada também, contente que Pink tá viva. A tal ponto que, de matar Steven e as Crystal Gems, elas se tornam amigas e elas vão ajudar o Steven. Elas acompanham o Steven até James corrompidas e tentam ajudar, salvar essas Jams. Elas aceitam de boa que Steven é Pink Diamond, apesar disso destruir completamente as estruturas pelas quais elas viveram há milênios. Faz sentido uma pessoa agir assim? Porque quando eu olho pro nosso mundo, vejo muitas pessoas que têm crenças há décadas. As crenças que são, em algum momento, abaladas por provas científicas, ou mesmo pelo tempo, ou por processos históricos. E eu vejo essas muitas pessoas se recusando a acreditar no que tá bem na frente delas. Por mais que as provas digam o contrário, porque elas viveram por tanto tempo de um jeito. É difícil aceitar que esse jeito, talvez, esteja errado. Talvez seja uma mentira. Duas Diamonds, Blue e Yellow, que como elas mesmas dizem, passaram 6 mil anos atrás de vingar Pink Diamond. E muitos mais mil anos em uma guerra com Rose Quartz. Faz sentido essas duas Diamonds, do nada, mudarem e se tornarem amigas de Steven e das Crystal Gems. E já tentarem logo de cara ajudar Jams corrompidas. E já aceitarem ajudar Steven, levar Steven pra falar com a White Diamond. Como elas fazem? Faz sentido. Não parece meio... Forçado? Bom, então vamos entender como Blue e Yellow Diamond se sentem no episódio. Seja bem-vindo a mais um. Feliz ano novo, pessoal. Eu sou o Leo e esse é o Emoções, o quadro em que eu analiso os sentimentos de um personagem da cultura pop em um determinado momento de sua vida, para que possamos entender melhor a ele. E por consequência, entender melhor a nós mesmos, para que possamos nos tornar pessoas melhores. E como vocês me pedem muito pra falar de Steven e o Universo, eu vou começar o ano analisando os sentimentos de personagens em episódios do Steven, à medida que alguns deles saem. Então, pra introduzir isso, eu vou analisar o episódio 24 da quinta temporada, Legs from the Homeworld, que já passou faz uns meses. E a partir da semana que vem, vai sair vídeos sobre os novos episódios que estão sendo lançados agora. Blue e Yellow passaram milênios atrás de Rose Quartz, a dita assassina de Pink Diamond. E aí, Rose Quartz é Pink Diamond, que é Steven e o Universo. E aí, faz sentido elas mudarem toda a estratégia delas? Faz sentido elas desistirem de matar Steven, sendo que elas passaram tanto tempo e gastaram tanto de suas vidas nisso? Eu sinto que é mesmo muito instantâneo a velocidade em que elas aceitam tudo isso. Quando você coloca no papel tantos milênios agindo de uma forma. E aí, elas mudam assim, tão facilmente. Pra mim, se eu parar pra pensar muito, parece mesmo rápido. Porque não é assim que eu vejo acontecer normalmente no mundo real. Não é isso que eu tenho identificado quando eu olho pras pessoas ao meu redor, quando eu leio notícias no jornal, quando eu olho as redes sociais, quando eu vejo a opinião de muita gente aqui no YouTube. O que eu tô acostumado a ver no mundo real são pessoas que seguem uma linha de pensamento. Então, por exemplo, a pessoa acredita no geocentrismo. A ideia proposta lá atrás por pensadores como Aristóteles e Ptolomeu, que diziam que tudo, estrelas, planetas, cometas, luas, poeiras, tudo gira ao redor da Terra. A Terra é o centro do Universo. Geocentrismo esse que era defendido com unhas e dentes pela Igreja Católica da época. Mas aí vem caras como Nicolau Copérnico e Johannes Kepler Galileu Galilei e provam por A mais B que a Terra não é o centro do Universo. Na verdade, eles dizem que a Terra gira ao redor do Sol e que a Terra é só mais um planeta dentre muitos outros planetas que também giram ao redor do Sol. Eles propõem o heliocentrismo, que tem um adendo aqui, pô, dá uma olhadinha. E aí a gente começa a perceber que talvez o que a Igreja, a Ordem Vigente, vem te falando por muito tempo é mentira. Mas a sua vida inteira, você pensou dessa forma. O que guiou você a vida inteira foi se sentir no centro do Universo. Sentir e saber que a Terra é o centro de tudo e tudo gira ao seu redor. O poder da Igreja toda se fragilizaria tanto em termos de sociedade quanto na mente individual das pessoas, emocionalmente. E fragilizaria o que a Igreja vem cultivando a vida inteira dentro de você. Te traz insegurança, te traz medo, porque diz que talvez as coisas que você ouviu como verdades absolutas não sejam todas verdades. E isso dá muito medo, tanto no indivíduo quanto na Igreja, que inclusive percebia o perigo disso tudo e punia quem vinha com essas ideias aí de que a Terra não é o centro do Universo. E aí, com medo, com muito medo de as suas estruturas fundamentais serem abaladas e você se sente no chão, você retorna à raiz geradora de todos esses novos e assustadores pensamentos. Copérnico, Kepler, Galileu, outros cientistas que dizem que a Terra não é o centro do Universo e que provam isso matematicamente, você diz que eles estão mentindo, você conduz você mesmo a acreditar que o que eles dizem é mentira. Você se engana. Porque é muito difícil aceitar que a forma que você vem vivendo a sua vida inteira talvez tenha algumas estruturas falhas. E talvez, se você descobrir que essa pequena coisa é falha, quem garantiria que todas as outras, inclusive as maiores, também não são? E é muito difícil aceitar isso, é muito doloroso aceitar isso, eu sei. Eu tenho olhado ao redor, olhado o nosso mundo e observado uma onda imensa de pessoas resgatando pensamentos mentirosos, antiquados, conservadores e cômodos. Porque se fazendo acreditar que um monte de mentiras são verdades, eles se sentem seguros e podem continuar vivendo na bolha limitada que eles vivem, pisando em todos que não se encaixam nessa bolha. E é mais fácil dizer que aquele cara com provas científicas é um mentiroso do que sentir medo ao aceitar que talvez as suas verdades não sejam tão verdades. E me admira muito que os personagens de Steven Universo, inclusive os antagonistas, são tão maduros, tão corajosos. As Diamonds são genocidas, são assassinas. Mas ao mesmo tempo, eu me surpreendi muito com a habilidade delas em aceitar que a forma que elas vêm vivendo a vida delas por milênios tem verdades que se mostraram erradas. Elas tiveram as suas estruturas completamente abaladas e elas não tentaram silenciar a verdade por medo de lidar com as consequências, tanto emocionais quanto físicas, que elas poderão sofrer, que elas vão sofrer. Elas aceitaram que Pink Diamond está sim viva. É Steven. Eu estava errada. Nós duas, Blue e Yellow Diamond, estávamos erradas e queremos saber para onde a gente vai agora. A gente não vai criar uma realidade na nossa cabeça e conduzir nós mesmas a acreditar que a Terra é o centro do Universo ou que a Terra é plana ou que aquecimento global é uma mentira. Não, a gente vai olhar os fatos, a gente vai aceitar os fatos, a gente vai levantar a cabeça. Ser corajosa. Saber que tudo bem sente medo. Dá as mãos. E seguir em frente. E você, já teve as suas crenças, as suas estruturas abaladas? Como você reagiu a isso? Escreve aqui para mim que eu quero muito saber. Semana que vem eu devo lançar o vídeo sobre o episódio seguinte, que é o 25 da quinta temporada, o episódio Familiar. Vai ser muito legal. Que saudades de analisar Steven. Tem sempre tantas lições incríveis nessa série, em cada episódio eu estou bem animado para falar de cada um deles. Um incrível 2019 para vocês, pessoal. Eu queria aproveitar e agradecer vocês pelo incrível 2018 que vocês me proporcionaram. Eu sou tão feliz por estar juntando uma pequena comunidade aqui de pessoas tão legais e tão cheias de sentimento. Obrigado mesmo por estarem comigo. E que 2019 seja incrível para todos nós. Eu sei que vai ser. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Feliz ano novo. Eu sou o Leo. E até a próxima.